Oi, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês sobre essa plataforma que está aqui no título. Eu estava vendo alguns stories no Instagram e por acaso apareceu um anúncio com o site dessa plataforma e eu decidi clicar porque eu estava precisando de dinheiro. E clicando nela eu me cadastrei e cadastrando eu já ganhei logo de cara um bônus. Só que o problema é que eu consegui ganhar dinheiro nessa plataforma, só que para retirar eles me pediram para que eu fizesse um Pix. Eu acabei fazendo, mas não consegui retirar o meu dinheiro. Mas gente, estava muito bom para ser verdade, né? Eu fui jogando, jogando, até que em questão de minutos a minha banca subiu para quase 900 reais. Foi aí que eu decidi parar e ter consciência que eu poderia perder esse dinheiro. Então foi aí que começou o terror. A plataforma me pediu para que eu fizesse um Pix e eu acabei fazendo na intenção de que eu iria conseguir sacar esse dinheiro e não foi bem o que aconteceu. E mesmo fazendo tudo o que eles pediram, eu ainda não consegui fazer o saque e ainda acabei perdendo o meu dinheiro. E fica de alerta para vocês, não se cadastrarem em qualquer plataforma. E mesmo tendo passado por esse golpe, eu ainda risquei em tentar em outra plataforma. Foi aí que eu fiz várias pesquisas e acabei encontrando a plataforma que eu vou deixar aqui na descrição para vocês. E nessa plataforma sim, eu estou conseguindo retirar todos os meus ganhos. E essa plataforma, ela é muito completa. Ela tem todos os jogos do momento e todos os fortunes. Você depositando 30 reais nessa plataforma, você ganha um bônus e automaticamente já começa a concorrer a um iPhone 15. E a dica que eu dou aqui para vocês é que vocês joguem entre meia-noite e meia-noite e meia. Se vocês estiverem ganhando e a plataforma para de pagar, vocês descansam ali por meio de um minuto e depois vocês voltam. E se vocês estiverem batendo a meta de vocês no dia, deixem ali a plataforma descansando, voltem no outro dia e aí vocês jogam para que não ocorra o risco de vocês perderem o dinheiro que vocês jogaram. Bom gente, meu vídeo chegou ao fim. Quero lembrar que o link da plataforma está aqui na descrição. Se você gostou desse vídeo ou se você tiver uma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilhe com os amigos para que eu possa estar trazendo mais informações como essa. Quero desejar um bom jogo para vocês. Quero deixar aquele abraço e beijos.